Eu aconselho a fazer exercícios todos os dias, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem não gosta de exercício, de lidar com as articulações, de ai meu Deus, eu tenho preguiça. Se lidar uma vez por semana, já estou feliz, meia hora. Se fizer duas, sensacional. Três, 15 minutos, 20 minutos de atividade física, o recomendado, 30 minutos diários de atividade física. As pessoas falam, ah, mas eu ando muito, eu vou a pé para o trabalho. Não, já é um exercício. Mas o que eu gosto de orientar os pacientes em relação a exercício, sabe quando você vai fazer o exercício? Para você, é o encontro da tua mente, do teu corpo, da sua respiração, você viver você mesmo aquela história. Quando eu estou ensinando qualquer paciente, qualquer, assim, viva ou movimenta.